Sintomas de uma úlcera no estômago Seu organismo precisa de um equilíbrio emocional e físico Ainda que você não acredite, o estresse é um dos causadores mais comuns da úlcera no estômago Uma alimentação muito ácida, uma dieta incorreta e fatores como o estresse ou a ansiedade podem nos causar úlceras gástricas Uma realidade bastante comum na atualidade devido aos nossos hábitos de vida às vezes negativos que vale a pena conhecer Confira Aprenda a reconhecer os sintomas de uma úlcera no estômago Em muitas ocasiões, não prestamos atenção nas coisas que acontecem em nosso corpo Às vezes a pressão diária, as obrigações e o dever familiar ou do trabalho nos fazem ignorar realidades sobre o que ocorre conosco Comemos mal com pressa, deixamos que o estresse interfira em nossa vida sem dispor de instantes de calma onde somos nós mesmos e aproveitamos aquilo de que gostamos Nosso organismo reclama do equilíbrio emocional e físico Por isso, sempre devemos nutri-lo adequadamente Você sabia que, por exemplo, nosso sistema digestivo é quem mais sofre com os efeitos negativos do estresse e da ansiedade? Vejamos agora seus principais sintomas Primeiro, atenção às dores abdominais Em especial, aos incômodos centrados no abdome e nas regiões entre o externo e o umbigo Podem ser moléstias breves de maior ou menor intensidade Você já observou, por exemplo, em que momentos essa dor costuma ser mais intensa? Principalmente quando temos o estômago vazio Justamente entre as efeições Sentimos uma dor ardente que nos queima É verdade que um antiácido pode aliviar Mas é muito característico sentir essas inflamações à noite Ou simplesmente quando sentimos fome Segundo, pequenos sintomas presentes no quadro de uma úlcera estomacal Em algumas ocasiões, podemos apresentar um dos sintomas mais frequentes Mas com o tempo, essas sensações leves podem se tornar persistentes E até piorarem progressivamente e podemos padecer de todas elas ao mesmo tempo Devemos considerar e pôr atenção principalmente na frequência dos seguintes sintomas Muitos gases e arrotos, falta de apetite e perda de peso Sensação de ficar estufado depois de comer E dificuldade para ingerir líquidos, por exemplo Custa beber um copo inteiro de água Esgotamento e cansaço diários Náuseas matutinas e sensação de mal estar Terceiro, sintomas de uma úlcera grave Também é preciso considerar os casos em que os sintomas nos advertem sobre uma úlcera grave As características consideradas graves e que devem nos convencer de procurar um médico são Fezes escuras, com rastros de sangue Vontade de vomitar diariamente Angústia persistente Dicas alimentares para tratar a úlcera no estômago Primeiramente, precisamos considerar todos os alimentos que podem nos fazer mal Seja direta ou indiretamente Existem componentes que, como o sal, são capazes de nos causar problemas como a hipertensão Ou inflamações que de um modo ou outro afetam nossa úlcera Além do tratamento prescrito pelo médico Também existem outras possibilidades para complementá-lo Alimentos não recomendados Evita o sal e o açúcar Os doces também não são benéficos Incluindo guloseimas Substitua a farinha branca pela integral Melhor limitar ou evitar o consumo de refrigerantes açucarados E inclusive sucos prontos Já que só contém vitaminas e muito açúcar Limita o consumo de café e evita o álcool Os lácteos não são recomendáveis Evite comer vísceras, tais como rins e coração de diversos animais Os alimentos salgados e em conservo não são boas opções em casos de úlceras estomacais Alimentos recomendados As chamadas verduras alcalinas são estupendas Tais como as alcachofras, o espinafre, o alho poró, a abobrinha, a couve, o salsão, a indívia, a alface, a abóbora, a couve flor, a couve lombarda Também não devemos nos esquecer de especiarias muito recomendáveis Como o orégano Opte também por infusões como as de menta, melissa, alcaçuz e tomilho São muito digestivas, suaves, protetoras e anti-inflamatórias Podemos tomá-las duas vezes ao dia depois das refeições Preferentemente mornas e não muito quentes Elas ajudarão a se sentir melhor Também pode adicionar um pouquinho de limão Que mesmo sendo cítrico e ácido Normalmente atua como um bom protetor Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde